John vai namorar, vai como namorar pô? John não namora nunca, John não serve pra namorar Como é que é? E o Mano Browns não serve pra namorar Eu gosto de namorar Eu gosto, eu sou um cara romântico, namorador Só que a vida que eu levo É foda É foda namorar Mas eu sou um cara gente boa Sou romântico Carinhoso Carinhoso Família Obrigado ou fiato? É um franchen de boa Entendeu? E é isso Boa, boa Vai, tio maior ali que saiu com o carro Vai, bora, tá ali em cima Só botar pra dentro e pronto Eu acho que tem que abastecer Porra, não faz coisa difícil não Vai ter que parar no posto pra abastecer Vai sair cantando o pneu do posto Aí o problema é teu, não quero nem ver Nem grava, só vai embora Vai e volta e não me conta nada Vai e volta e não me conta nada Pera aí, chat O que vocês acham, chat, que vai dar bom? John vai pegar o carro O carro, o Corvette Manual Para ir Lá no Carlinhos Que os Carlinhos chamam ele Tá ali do lado Se liga Galera Galera, o Júlio vai fazer IRL Não vou fazer IRL em nada Como assim IRL? IRL? No seu celular Baixa Iprison Live Não, mano Eu não gosto que eu tô fazendo negócio assim na loucura, porra Agora live boa é assim Eu não gosto quando tu faz o bagulho na loucura, porra O Júlio vai fazer a boa Ele vai mostrar eu dirigir Manual, chat Tu vai lá no posto comigo E traga eu de volta Aí eu vou dirigindo Ou tu vai dirigindo Tu? Eu vou dirigindo Mas já ia aprendendo Você já tem Prison? Eu tenho? Tenho Acho que foi o Cabrito que baixou Como que é isso aí? Onde é que eu boto a minha coisa? Meu Deus Explica Já tem live? Eu tenho minha foto aqui, ó Agora você Vou dar Ctrl Alt, deu aí Calma Deleta Aqui Del Aperta Del Com licença Tem que segurar aí a coisa Limpar 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 meu carro, por favor Entendeu? Eu quero amanhã ver os stories Do Carlinho Andando nesse banco aqui O Carlinho vai embora amanhã, por Cedo Estou indo lá para dar tchau Para a galera, entendeu? Para a galera Esse banco solta é foda É porque não é para estar passeando Segura o freio Caramba Caramba, o carro já está esquentando Tira de marcha Tira o pé da embreagem agora Para tirar o pé, senhor Isso gasta em embreagem, por Caramba, o carro tem que aguentar Tira esse flechinho que eu estou livre Bota na câmera um X Como que faz aqui um X, um X? Aqui, ó Por exemplo Segura, espera um pouquinho Deixa ele esquentar Sabe o que eu falei uma vez que ligou esse carro? Tu Até agora Eu não ando no carro Quando o carro é velho tem que esperar Eu acima em 99 Quando eu entrei no carro Só apertava e ia Todos tem que esperar Olha a luzinha Todos tem que esperar um pouquinho Falei A tua Ferrari Tu liga ela e já sai no cacete Ou tu espera um pouquinho? Espero Então Aí tu está chamando meu carro de velho A tua Ferrari Véia 2018 Ó O banco está solto aqui E esse lado aqui tem nada Segura e bota mais ali Rápido Pode ir E senta Vai Meu Deus Alô, entendeu? Se não mostrava aqui Eu não sei subir Desse lareira não Lareira? Vai para lá Agora já foi Vai para lá Márcio, vai tudo para cá Olha aqui, olha aqui Para você esperar tudo Vai Um segundo Você que está me deixando nervoso Não estou Calma, vai Embreagem Ui, está na ré Não está Está assim Não Solta Agora foi Devagarzinho Pezinho devagarzinho Sem medo Vai, vai Vai, vai Tirei do freio Isso aí, olha Nem morreu, porra Vai, vai Vai Mais, mais 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 Pisa na embreagem Pisa, pisa Solta Agora que é o pior Mesma coisa Mesma coisa Tu fez para trás Porque não faz para frente Solta devagarzinho Acelera Aí, porra Segundinha Aí, caralho Isso vai mudar, porra Confira no pai, caralho O que está falando? O limpador, o que? O farol está ligado Como é que bota o arzinho ali Está meio Não, não está meio Calma aí Então não funciona Claro que não Mas funciona Aí tu está de brincadeira O ar na frente, porra Funciona Devagarzinho O banco está solto aqui, porra Não brinca não Não brinca não Não vai fazer drift Nada Não, direita aqui A gente tem um stop sign Foda-se o spot sign É condomínio É condomínio Se o policial perguntar Eu falo Então, se eu parar Que nem eu estou parando Eu não consigo sair Agora você vai ter que sair Com ele para mim E botar eu dentro aqui Eu vou falar para ele Você vai ter que começar com ele A gente troca de lugar E eu te deixo Beleza Chate, eu não aprendi A passar marcha Eita Eu estou aqui para você aprender Minha carro Passa a minha marcha então Não, você que não aprendeu Passar Eu estou lhe ensinando Passar a minha marcha Eu estou ensinando você Você está passando a minha marcha Não, não, não Eu estou ensinando você Passar a marcha E é o seguinte Aqui nos Estados Unidos O meu carro foi automático Então eu estou aprendendo Com o Junior agora O Junior está fazendo O papel de pai Boa Para sempre agora Eu vou ter que lembrar Desse inseto Que ele me ensinou a dirigir Porra Só vai direto Só vai direto Só vai direto Facilitando a tua vida Ó, buraco O carro vai parar, Junior Está zero Está zero Por isso que eu falei Que tu saiu pelo outro lado Está dando a volta no condomínio É, e sem gasolina Por que você não vai fazer um O posto é perto Eu mandei Sai para lá Tu falou não Só vai direto Tem um posto bem na frente Do condomínio Vai dar, vai dar Pode deixar o pai aqui descansando Não há embreagem? Não Está mais para a esquerda Ah, no lado É aí mesmo Isso é para descansar o pé Pode deixar descansar Pode, pode A embreagem você só vai usar ela Para trocar a marcha Ou para Trocar a marcha Ou subir Ou descer Ou tirar de marcha Ou segurar aqui no stop Mas aí você O stop você segura um pouquinho Porque você não tira a marcha Mas no semáforo Por exemplo No vermelho Você não fica com o pé dentro Você bota o pé Vai devagar Porque aqui tem polícia É 30 Confia, confia Toda hora tem polícia aqui É 25 na verdade Assim ó No sinal vermelho Você bota para a embreagem Bota neutro E tira o pé Porque se você ficar com o pé lá dentro Fica gastando a embreagem Vai começar a ficar fedendo Vai esquentar E aí mais ruim E bota a marcha depois Não corre Por isso você fica bem aqui ó Aqui e lá Fica aqui ó Miserói fica tudo aqui Fica aqui Fica ali Fica lá na frente É essa horinha Confia, confia Quando puder acelerar Eu digo mais do pé E vou Esse aqui é piloto Agora esqueça Drift O que você quiser Está na sua mão O carro é seu Pode andar A hora que você quiser É 15 mil dólares Esse DPT Não é não É 10 a mais Oxi, 10 a mais por quê? É 24 mil Que eu vou vender ele Não é Você vai vender se ele tivesse pronto Mas eu vou deixar ele pronto Ele está quebrado Não está O preço dele é agora Se fosse comprar agora Agora 20 Olha o cabelo Freio, freio, freio Ai meu Deus Pelo menos ele tem a noção do freio Graças a Deus senhor Oxi, do freio eu segurei um pouquinho na hora É, então É isso Direita e esquerda Direita Porque ele só pode ir para a direita aqui Eu não fui porra Aqui não tem que ir para a bola Eu estou nos Estados Unidos Caralho A polícia é bem ali Ó, a gente vai parar em qualquer um Por que a gente não foi para a esquerda naquele mobil? Porque esse mobil é ruim Nós vamos pegar e sair agora Nossa Meu Brasil Meu Brasil Tu vai se fuder Direita pode sair Ó, isso aqui já é uma rampinha Que tu não aprendeu Vai, vai Acelera Devagar vira Vai, vira Pode ir, pode ir Vai por aqui E vira para a esquerda Liga a seta para a esquerda E já passa Vai Boa E agora? Aí vai fazer o Vai fazer o E o turn Não, não Então vai direto Vai direto Vai em outro posto Vai direto Claro, como que tem trânsito Eu saio agora Porque eu tirei Aqui que é meu pé Eu não consigo passar aqui não E aí a gente tem que retornar Aí Ficando devagarzinho Puta que pariu Falei para tu voltar Olha aí Falei, lembra Não João, eu não tenho Não tenho coisa aqui Miserável Pisa um fundão Só um fundão Fundo, fundo Tá igual o Masha Ah, tá Terceira Eu passei para a terceira Né, amigo Ah, boa Pode botar a quarta E já quinta Já Quarta Tira o pé rápido Aí, pronto Tá ligado Quinta Quinta Calma, quinta é útil Pra lá Do lado da ré Aí entrou a terceira Só anda devagar Caralho Eu errei a Masha Ah, é só tirar Só tirar Não, aí você tira E bota de novo Botou a terceira, entendeu? Só bota a terceira Aí pode ficar andando em quarta Se não andar rápido Ah, quinta Eu não sei Eu não sei Meu carro sempre teve até quarta Não, é que tem cesta Era um minuto Aqui tem cesta Era up 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 Não tem cesta Up Então posta aí, ó Na luz vermelha Na esquerda Eu quero ver pra tu voltar pra lá Vai se virar De boa, boa Meu Deus do céu Senhor Jesus Eu não vejo a luz A gente tinha que estar fazendo Era tu tinha que Tem que ser mais devagar Caralho Foi muita loucura Foi muita informação, cara É Muita informação E saindo aqui Essa cantora do pneu Já tá no neutro? Já tá no neutro? Já, claro Tirou o pé da embreagem? Tem que tirar Neutro já tira Porque senão fica gastando a embreagem E aí vai ficar, ó Ela fica fedendo E começa a esquentar Tá fedendo aí, ó Não Ela fica fedendo E começa a esquentar o carro A embreagem E aí vai gastando E fica ruim de passar marcha O pior é agora Sai de primeira ainda de lado Ainda a tua sorte é que não tem que correr atrás Calma, não vai abrir agora não Primeiro aqueles carros Tudo vai parar Tô só a dirigir, pô Meu Deus do céu O que o chat tá falando? O chat tá falando Tudo que a mulher tá fazendo Tudo que a mulher faz Deixar o pé na embreagem Chata é safado Porra Tô aprendendo, ué Tá, tá aprendendo Agora tá pronto Não, dirigir na rua Você sabe, óbvio Mas o que você não sabe É o esquema dos pés Ó, aqui a marcha aqui, ó Tá no meu Então, mas primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta Tem que ir pra um pouquinho aí É, você pode botar como se fosse pra ré Porque ele não vai entrar ré Que o carro já tá andando Entendeu? O carro tá andando Ele não vai entrar ré Entendeu? Você tem certeza Absoluta Andando rápido Não vai entrar ré Agora descendo Saindo de casa ali no condomínio Se tu botar pra trás Ele vai Agora em quarenta por hora Calma, prepara Calma, já vou botar de primeira É, já bota a primeira Já pra tu ir Já ir coisando o pezinho Faz, ó Faz o seguinte É porque aqui não é um lugar Pra eu te bom Pra eu ensinar tudo Mas tá com o pé no freio, né? Vai soltando embreagem Bem pouquinho Quando ele começar a vibrar Tu solta o pé do freio Só pra tu ver Ó Pisa no embreagem de volta Pisa no embreagem de volta Essa hora aí É a hora que ele ia andar Entendeu? Quando abrir tu faz isso Aí quando ele começar a vibrar Tu só solta o pé do freio E se eu deixar em primeira Solta o freio? Ele morre? Às vezes Ó Já vai abrir pra tu Pra ninguém atrás É boa, boa Solta devagarzinho Quando ele começar a vibrar Solta o pé do freio Solta o pé do freio Morreu Aí, ó Era pra soltar o pé do freio Vai Pode ir Não vai, pô Tá soltando muito rápido Aí, ó Devagar Quando ele começar a vibrar Solta o pé do freio E acelera, vai Pra não perder o sinal Vai perder o sinal Já perdeu É esse que é o B.O. Liga, ó Foi Ele vai embora Quando fica parado aqui Que é o B.O. Faz o teste de novo Espera Eu vou chamar Uber Espera, espera Eu vou chamar Uber Espera Vai soltando o pé da embreagem Vou chegar lá só amanhã, migão Tão de sinal Controla o pé, porra Controla o pé, ó Vai soltando um pouquinho da embreagem Segura Aí não deixa Quando ele começar a vibrar um pouquinho Tu pisa de volta Aprende aqui, ó Foda-se Deixa que fica aqui no meio Não tem ninguém atrás Fica só aprendendo aqui, ó Quando ele vibrar um pouquinho Tu pisa de volta Pisa de volta Viu? Quase ele morre Vai de volta Não, não acelera Mexe com o acelerador Não, não mexe com o acelerador Entendi já Vai de novo Solta o pé Pisa no freio Vai só um pouquinho pra fora Pisa no freio, pisa no freio E embreagem, entendeu? Só vibrou Vibrou um pouquinho Mas não Fica treinando o pé aqui Era isso que tu tem que treinar depois na ladeira Porque aí é uma outra vibração Volta de volta Entendeu? Ali já ia morrer Vai de novo um pouquinho Pisa de volta Agora, nessa vibração Solta o pé do freio Mesma coisa lá Controla Entendeu? Aí você só vai o quê? Tirando mais o pé da embreagem E acelerando O pé já tirei a mão do freio Foda-se Porque eu fico com o freio Eu vou tirando os dois juntos Eu acho que é isso que é errado Não, isso tá errado É isso É isso que eu vou falar É só a embreagem Por isso que eu digo Por isso que o meu tava no freio Mas é pra você ficar no freio Mas o freio é quando tá na ladeira, né? Isso Por isso que tá morrendo Isso, então O freio eu digo pra você Ficar com o pé no freio Que é pra você O carro não vai andar Ele vai vibrar Porque ele quer andar E não consegue E morre É pra você pegar essa Essa medida aí Do morrer e ficar vivo O carro Quer dizer, o motor Não o nós Agora Se não for uma troca de lugar Que eu sou O negócio é devagar, pô Vou te ensinar Tu vai Antes de tu voltar A gente viajar Tu vai dirigir o manual Na ladeira Que ladeira você vai achar Lá na garagem Fica tranquilo Vai abrir daqui a pouco Lá pro carlinho De tua ladeira Sabia? Uma pontezinha assim Vai Vai Eu vou sair acelerando Não, você vai sair na humildinha aqui Igual você fez agora Vibrou um pouquinho Você acelera um pouco E solta um pouco Mas falta Falta funcionar aí Vai funcionar Calma O foda chato É que esse tempo inteiro Ele tá com o pé na embreagem Só fritando Vai Vibrou um pouquinho Acelera É um pouco Não solta Quando ele vibrar E aí? Quando ele vibrar Não solta de uma vez Acelera E não solta de uma vez E não acelera muito E aí, irmão Vai, vai Acelera mais Não solta rápido Não, não vai dar certo, Júlio Vai você E boa, boa Os caras Os caras vai ficar Não, foda-se Não tem ninguém atrás Foda-se É o que eu tô falando Vai tentar de novo Sabe o que vai? Vai pro neutro Isso Faz o seguinte Bota ré Bota ré Embreagem Embreagem Ré Por que eu não vou reto aqui? Não Porque não Mas reto vai ter que ir Retornar um dia Pro posto Só tem posto desse lado Bota ré Faz agora Pra trás Mesma coisa Como se fosse pra frente Aí, desgraçado Que que tu anda pra trás E tu não anda pra frente Se não, tá fechado Vai, não Vai mais pra trás Vai andar um monte Vai pra trás Não tem ninguém vindo Vai pra trás Vai pra trás Vai pra trás Vai pra trás Olha que miserável Freia Freia a embreagem Vai pra trás de novo Vai, não Tira a mão daqui Tira a mão daqui Vai que desgraçado Por que pra trás tu vai? Tá bom Freia agora É mais fácil Mais fácil não Agora vai pra frente E para ali É mais fácil Vai Incerto Não morreu Não morreu Que tá soltando Aí, segura o freio agora Segura, segura Segura, embreagem Meu Deus Meu Deus Cara É mais fácil É porque É que a rei é marcha de força Ela resiste mais Vai, tira de marcha Que tá moendo a embreagem Aí Problema, compra a embreagem nova É barato? É não Não, mas fica tranquilo Vai que vai Não ia pra lá Pra gente vir Entendeu? Que pra lá Pra lá não vai adiantar Porque tu vai ter que fazer o retorno Tu vai ter que Fazer o retorno e começar lá Porque vai que alguém gruda atrás de nós aqui Aí fudeu Ele vai esperar Ligou o alerta aqui Ele vai dar ré e vai sair Falei que você ia ter o conteúdo bom hoje Não é o conteúdo bom É teu coração aqui Eu vou sair cantando pneu Não vai tentar pneu Que ele vai rodar aqui É aqui, vai penetrar pelo menos Vai abrir já Prepara Bota a embreagem É que tu não tá me ouvindo Se tu me ouvir Tu não vai errar Freinho Quando ele vibrar Solta só o pé do freio Deixa no mesmo canto Aí eu erro Por isso que ele tá morrendo Deixa ele Faz ele vibrar um pouquinho Faz ele vibrar Pronto Solta o pé do freio Só o freio Mas aí tá Errou Entendeu? Você tá soltando a embreagem Você tá mexendo na embreagem Na hora que não é pra mexer Vai Aí abriu É a hora do gol Vai Por que que na hora do gol não vai? Acelera um pouquinho É que tu não sabe Tu não consegue controlar o pé nenhum Nenhum outro Aí andou Porra porra Pra lá pra lá Vai Foda-se aí Vai lá Vira aqui no posto Tem que virar no posto Vira no posto Calma Quatro semáforos Meu Deus Calma porra Oxi Você também foi assim o dia Foi Claro que eu fui Então Vai uma bomba A bomba Cara Bomba de combustível É desse lado seu aí A bomba é do seu lado Ah isso aqui Não consegue parar Mas o negócio é o seu É sair O seu problema é sair Só isso Eu quero ver aquele trânsito ali Como é que tu vai fazer Segura aí Que eu vou botar ali o cartão Bota no meu nome Cara a minha carteira Ah tá aqui Segura embaixo Aí beleza Tira o pé todo Foi Já foi Pode soltar Ó bota a chave no teu bolso Ei chat Será que eu vou nessa porra Com Tá aqui no meu bolso Calma Deixa a chave aqui A chave tem que ficar no bolso Porque você deixa ela aqui Ele tranca Ai meu Deus do céu Vai abastecer lá com você Vai lá você já Vai vazar o cartão de novo aí Não Dinheiro não Eu vou ter que ir lá dentro É eu Eu quero escolher ainda Eu boto aqui ó E depois você me dá Então Ou não Eu deixo aí Pô Eu boto Me solto aqui 24, 25, 26, 27, 28 Eu boto Relaxa 28 ó Chate aí mano Conteúdo é Caralho Cê viram De ré o pai consegue Lá ele De ré não é conseguindo Ah não é o É só a saída mano Tá ligado chat Eu fico nervoso É esse que é o problema Que eu falo assim pra tu ó Solta a embreagem um pouquinho Aí tu fica assim ó É a primeira vez Que eu tô dirigindo na rua É um manual Sabia? Você já dirigiu o Fusca Era privado aquilo? O que? Era no deserto né O Fusca lá do Ah aquele Fusca era no deserto Pô Aí foda-se É E outra Eu ligava ele Ele ia de primeira Já ia cantando pneu né Então fica bonita no carvete É né Dejeitar ele todinho Botar aqui ó Jones Jones Vlogs Vai ficar zica Vai ficar zica teu nome Querendo ganhar dinheiro em cima dos amigos Júnior Porra Porra Não quero ganhar dinheiro em cima dos amigos Quer sim Tá querendo roubar amigo Que roubar? Roubar amigo Meia foda né Um corvette batido desse Batido nada Nem banco de passageiro tem Isso eu vou comprar Mas tá andando de corvette né Júnior Vai mandar essa? Vai mandar essa? Vai tá andando de corvette né Ainda bem Graças a Deus Vai mandar essa? É Sabe por que eu não comprei esses bancos ainda? Alô Senique Aí porra Como que tu saiu aqui? Tu tá de tiração comigo Só pode Tá de tiração Só tá de tiração Eu quero ver pra tu me deixar lá em casa naquele trânsito Que tá cheio de polícia ali Tá de tiração comigo É desse jeito aí Pô Sem medo Vai vai Sabe o que tu vai ter que ser? Vai 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 Sabe o que eu vou ter que te ensinar Zé? Não Fuxar um pouquinho Será? Um pé no fundo Um só Um só Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Não Tá bom Eu tô sem cedo Parou Parou Uma desgraça O banco tá solto Eu tô sem cedo Tu caô Tá em segunda né Não Aqui é quarta Tá em quarta? Não é pra botar quarta Entrou em quarta eu acho Tá bom Eu vencei Meu Deus Não chega muito perto Que vai começar a parar aí Meu Deus Vai se f*** Olha Olha Tô chegando Tô chegando Meu Brasil Eu quero ver agora O pior que isso vai dar Só com você Oh my God Aqui a faixa tá acabando Já vai começar Que vai tá errado Vim pra essa Vim pra essa Vim pra essa Ó a placa ali Claro que tem Essa faixa tá se acabando Aí tu meteu muito louco Na frente do caminhoneiro Tu vai ficar fazendo ele esperar Nós trocar de lugar Meu Deus do céu E agora eu juro Como que você mora num lugar que tem trânsito Meia noite Eu não sei o que aconteceu Tu viu que tava cheio de polícia ali Cara É Vieram me resgatar Zerar Cozão Se eu fizer isso aqui bonitinho Eu vou até o carro Não Se tu fizer isso aqui bonitinho Tu tá profissional Isso aqui é o mais difícil do planeta Pra todo mundo É aqui ó Mas é aquilo que eu te ensinei É que tu vai ter que pegar tudo de boa É momentos assim que eu preciso né Não Você precisava menos do que isso É O caminhoneiro vai ficar puto Acelera um pouquinho mais Acelera um pouquinho mais Pouquinho Vai Vai Isso Melhor assim do que nada Melhor assim do que morrer Melhor assim do que morrer Eu tô quase indo pra esquerda Não vai Que ali vai acabar a faixa Tu vai ter que voltar pra cá Por que ele não continua indo Ali já vai acabar a faixa Já apareceu duas placas Que a faixa vai acabar ali É isso aí que vai ter que fazer Se tu achar que tu não vai conseguir Já desce aqui pra trocar comigo O caminhoneiro parou Já lá Ele já tá Eu troco com você qualquer coisa Não Qualquer coisa você joga pra cá Boa, boa Como assim boa, boa? Joga pra cá e troca Tu não vai trocar aqui Onde a gente tá Claro Olha só Presta atenção O problema aqui ó Tu tá com o pé embaixo O calcanhar embaixo Não Tirei Então Eu tava errando Tá É que eu tenho que Aí vai ter que Vai ter que entender Porque assim ó Aquilo que eu te falei Presta atenção Presta atenção Calma, calma É pra tu prestar atenção No que eu vou falar Acelera um pouquinho mais Acelera um pouquinho mais Ele vai pular Isso Mas não morre Vai pular Mas não morre Vai ficar igual Vai ficar igual um bodinho novo Fica igual um bodinho novo O cara atrás Já segurou E nós Mas assim que aprende né Olha só De começar assim Não adianta Olha só É difícil Não eu sei que é difícil Mas é que tem que ter um Vai Acelera Acelera Esse que é o meu medo Desses pulos Contigo Não, o pé não tá pra direita não Fio O pé tá totalmente Mais esquerda Então boa Só não confunde o pé Pra ele não continuar pulando Mas o pulo Depois é que vê o que acontece O cara tá bem perto agora Morreu Acelera um pouquinho mais Acelera um pouquinho mais Assim ó O que tu vai ter que aprender Sem É isso aí Sem estresse O que tu tem que aprender É o controle aqui da embreagem O cara aí vai demorar pra porra Pra não chegar em casa Esse trânsito tá aqui Se tu tivesse sozinho Tu tinha abastecido E ido embora Não Eu ia tá aqui travado É pra lá? Eu acho que é Celebration Não sei Tem que botar onde é esse Ó Se liga Vamos fazer de uma outra maneira Agora tu tá com o pé no freio né Solta o pé no freio Pra ver se ele anda Não vai Andando Não anda Não anda Porque tá neutro Primeira E o outro no acelerador Vai soltando Quando ele começar a vibrar um pouquinho Tu acelera Só que Sabe o que tá acontecendo? Na hora que ele tá começando a vibrar um pouquinho Eu tiro Tu tira muito rápido E não acelera o mesmo tanto Entendeu? Aí tu Quando ele ameaça morrer Tu pisa no acelerador Por isso que ele dá esse pulo Tá soltando muito rápido Tá ligado? Ficou Agora Ó Devagarzinho aqui Acelera Isso Aí nesse pique E aí? Você bota tudo no Como assim? Eu paro né? Tudo É Aqui parou Aí tipo assim Se tu vê que ele já vai andar Nem precisa tirar de marcha Se tu vê que tá parou E vai demorar mais de que Dois, três, quatro segundos Aí tira de marcha E bota de novo E aí tira o pé Pra por quê? Pra tu descansar o pé Porque quanto mais tempo Tu fica com o pé enfiado lá dentro Menos sensibilidade Tu vai ter na hora De ficar trocando marcha Entendeu? Entendi Tá indo Tá indo Tá indo Não Sabe por que tu consegue? Ó Agora imagina Uma pessoa que não sabe dirigir Igual tu E não tem noção do carro É fodeu Fodeu Tem que pensar na marcha Tem que pensar na marcha Tem que pensar no espaço Tem que pensar na velocidade Tem que pensar Pra virar pra esquerda É foda-se Tem que pensar em virar pra esquerda Virar pra direita É Tu é Mano Tu tá 80% já 90% eu diria Tipo assim Não Vamos lá Uma pessoa que dirige automátil Aprendeu né? Viu aí? É assim que tu vai pegando Tu tem que sentir o carro Entendeu? Tu tem que Ele tem que ser na média Antes dele morrer E dele andar A embreagem não é movimento Eu não tô querendo grudar muito Não Não gruda Porque assim ó Tu Uma pessoa que não sabe dirigir Manual E anda de automático Ela já tem 80% Só que tu Já tá mais de 90% Porque tu já tem as moinhas aqui Tu já sabe a marcha Tu já sabe a hora que tem que passar marcha Pela rotação Porque tu anda de borboleta Tá ligado? Como tu anda de borboleta No pedal shift Tu sabe a hora que tu tem que passar marcha É assim dá pra ir Pronto Assim dá pra ir Uma hora Uma hora tu vai pegar Aí tu vai errar duas Vai errar cinco Vai acertar uma Juninho Mas nós temos lá na esquerda Aí ó Nós ia tá lá embaixo Não é bom que eu tô treinando aqui É Tipo assim ó Desse jeito Tu vai errar cinco Acertar uma Errar seis Acertar uma Daqui a pouco vai começar a acertar mais do que errar E daqui a pouco não erra mais Só assim que aprende né? Só assim que aprende Essa já foi um pouquinho melhor do que as outras que tava pulando Caralho O primeiro dia já pegou um trânsito de dez minutos Eita azar do cranco Eu acho que era Deus Falando Esse inseto tem que aprender essa pão Se você aprender então toma Esquece eu aprendi isso aqui Eu pago pro Iga vir aqui pra eu aprender drift Em live Isso aí é o rolê que eu já te falei Vai fazer drift Eu aprendi isso aqui com você Bota aqui dentro não cara Isso aqui dentro Vai lá pra baixo Isso vai pra rua Eita Isso vai pra rua Meu Deus Por que que tu deixa um buraco aqui que vai pra rua Eu tenho que comprar essa tampinha aí E eu sou o que pra saber disso? Meu Deus Cara Meu Deus Caiu dólar Meu Deus Tinha trezentos dólar Não mentira Amém Mentira Só tem vinte e oito Não tem nem cento Ah Tinha vinte e oito né Não é Cento e oito dólar Mentira Você falou trezentos Agora foi cento e oito Porque caiu duzentos Meu Deus do céu O ar que não esfria Claro que esfria Você tem que botar pra baixo aqui né Aí esfria Aqui ó Calma Aqui ó Cold Cold Aí ó Tá esfriando não Claro que vai esfriar Tava pra cima Tu não queria pra cima aquela hora? Não Aí com o ar ele fica mais pesado ainda Como assim? É sério Não é possível É Mas é Não vamos assim Não liga o ar Vai Já bota a marcha Já começa a andar devagarzinho Porque já vai andar Esse cara lá do caminhão Ó Boa Boa Foi boa Esse cara do caminhão Deve tá dando risada lá dentro Não De engraçado De engraçado Mano Se ele andasse assim ia ser lindo Ia ter em casa de boa Ebreaginha Metade da embreagem Metade Metade da embreagem Metade Viu? Agora solta o resto Viu? Pegou a manha? Metadinha Viu? Solta um pouquinho Metadinha Se ligou? Não é? Nunca faz Aí soltou demais Nunca faz movimento muito rápido Movimento rápido da embreagem É só quando tá correndo muito Metendo pau Metendo cacete Na andada Entendeu? Viu? Aí ó Viu? Tu tem que pegar Tu tem que pegar Essa altura da embreagem Que é a hora que ele anda E qual hora que ele não anda Qual hora que ele anda Qual hora que ele desliga o carro E outra? Acelera um pouquinho mais Não tô acelerando É, tu tá só freando Acelerar um pouquinho mais O que tá faltando é tu acelerar Ih, rapaz Deu pra bem Vamos por não Acelerar um pouquinho mais Entendeu? Oh, oh, oh Tu zé no portal Viu, viu, viu Tá pegando Tá pegando, meu Brasil Não, vai aprender, filho Ainda vai pegar um mobile home manual Você vai dirigir 12 horas no manual Você que vai dirigir Aonde? Marcha de caminhão É aqui, ó É nitro agora Eita, aí Se empolgou, se empolgou Se empolgou O ar não vai gelar nunca O carro desligando De minuto em minuto Olha o cara cantando Olha o cara cantando Fala que você tá aprendendo Fala, fala, fala Pega, tá loucão ele Tá loucão, tá loucão O mano lá, desce, olha no carro Toma Vai Acelera, acelera mais do que freia Aí, ó Boa, pô Tá aprendendo já Boa, boa Vai pra todo canto agora Mano, o maior medo De quem ensina os outros Foi muito O maior medo de quem ensina os outros a dirigir É a pessoa bater Pelo espaço Não é nem estragar o carro É criar uma situação Um exemplo Subir uma calçada Furar um semáforo Porque não freou Aí tipo Vai virar pra esquerda ou pra direita Abre muito Uma aça bater de frente Isso Tu é zero perigo Porque tu dirige o que? Quase seis anos já Não Não Mais Dez anos vai fazer Nove anos já Então Então esse perigo não tem Então, meu amigo Isso aqui que tu tá aprendendo é easy O aluno mais fácil que eu tive de andar manual Acelera, acelera, acelera Isso Quando ele fazer Tu acelera Não vira pra lá, burrão Não vira pra lá A faixa tá acabando Vai virar pra lá na hora que a faixa tá acabando Ué, todo mundo tá indo pra lá Você não tá vendo? Tem uma viaturinha aqui atrás A frente Problema É, tá aprendendo Ele vai fazer o que? Nada Tu tem drive Tem que passar por isso? É, tu tem drive Ele vai falar Mas como você tem sua drive? Ah, eu vou falar Eu aprendi É capaz Eu posso te falar Eu posso te falar É capaz dele nem saber dirigir manual Ah, gringo? Qual gringo que tu quer Conhece que dirige manual? Aí, ó Foi boa A polícia Batei na polícia da merda Eu fiz o que? Você botou no 05 Aí você diz Você pode A polícia Caralho Vai Boa, caralho É isso, caralho É isso, é isso Nessa manhinha aí, ó Metadinha, metadinha, porra Quando ele coloca Toda vez que ele vibrar É a hora de Ou acelerar Ou frear e parar Essa vibração Significa que ele Dessa vibração Significa que é a mudança do movimento Ou ele anda ou ele para Se você não andar Ele vai morrer E pra você parar Você tem que pisar na embreagem E frear Entendeu? Essa vibradinha É o segredo Se ligou? É a forma mais fácil De eu te explicar no momento Vibrou Se tu quer que anda Tem que acelerar Os moleques cantando Da trás de nós Vai ficar puto É, tudo assim É assim, ó E aí, tá com frio Vibrou Ou acelera Ou freia Pra frear Só que aí tu demorou Ele vibrou muito Tu demorou a acelerar Entendeu? Sim Mas não É Fica um pouquinho longe Da viatura Então essa vibradinha É o segredo maior De não deixar o carro morrer Se ligou? Se ele Começar a vibrar Tem que acelerar Aí Aí, ó Já tá pegando É isso aí, mano Aqui agora Os caras vão começar a entrar Deixa esse cara entrar na tua frente Ou Tranca ele Bota pra foder Já que tu é brabo Tu quer? Não, não quero Não quero Não quero Trancou o cara Trancou o cara Só ele não morrer E andou ainda, viu? E andou ainda Deixa o cara entrar Deixa o cara entrar Já tá automático O meu pensamento aqui, sabia? É, mas é isso Manual Quem acha A turma acha que o manual Já tá automático O cara tá caluz toda apagada lá Você acha que o manual É, pois é Você acha que o manual É Você fica pensando em Tá automático, mano É, entendeu? Você acha O pessoal que não dirige o manual Esse que é o problema Você não pode pensar O que eu tenho que fazer agora Que seu cérebro Não consegue raciocinar tudo Ao mesmo tempo Ver os carros passando Frear Acelerar Passar marcha Ligar seta Isso o cérebro faz Tem que ligar esse ar aí É porque O ar tá ligado É porque tu tá Andando pouco E deixando o carro Morrer toda hora Ó Tá em marcha? Tira a marcha Tira a marcha E acelera um pouquinho Um pouquinho Fica acelerando um pouquinho Não, não é Pra poder gelar o ar, pô É É o ar vai gelar Porque tu tá o tempo todo Morrendo, morrendo, morrendo O compressor não consegue girar Não consegue gelar Vai, marcha Agora Fala que vai morrer de novo Você Não, tava morrendo Viu, viu, viu É isso Sabe que agora vai morrer Não morre até chegar em casa Eu tô carinho É o assunto agora Que ele tá só quente Que eu não tô entendendo É, agora você tá vendo Ele não tá morrendo Já faz um tempo, amigão Você botou só no quente Só comprou a parte do quente Não, é isso Tá no inverno É a parte do frio E aí, chato Até que tamo indo bem, né Fala aí, primeiro dia A polícia na frente Como não dirige direito Pois é, né Quando a polícia ficou na frente Ele não errou um Ele não errou um Mas eu não tomo multa Não toma, não toma Vocês tem que entender Que aqui no estado A parte do cara fala Até parabéns Por eu tá prendendo É, é o que eu falo Eu vou falar tu nessa Foi querer falar O bagulho que nós tá indo bem Pode ir Boa, aqui tá uma Boazinha gelada Não vou nem passar pra você Já vai parar Poderia ter passado Mas já vai parar É, vai E aqui, pela esquerda Tá na sua casa? Não Lá no semáforo Não Porque aqui em treinando Eu venho com a minha casa O condomínio passa pro outro lado Se fosse na outro lado lá Dava Tá bom Olha o trânsito que tu pegou E passou, filho Tá boa Boa, boa Pode dirigir E o medo que eu tava ali Ah, eu também tava E agora Subir no morro Então, aí subir no morro É o outro que entra Subir no morro Primeiro a gente vai aprender A andar aqui Direito Sem errar Nenhuma vez Aí nós vai pro morrinho É que aí tem um morrinho Lá pra casa Mas não tem trânsito lá não Eu vou sair de segundo E não tem essa De parar no meio do caminho E boa Jogo no apostamento E vai O que aconteceu? Eu não sei dirigir Se eu parar aqui Não vou conseguir andar Se a polícia vier até Já parar lá embaixo Reto Ou em cima da morro Que em cima pra descer É o Santa Junta E pra subir Tá acima, exato E agora? Mostrar no... Alô Aonde? Não, é lá na frente Que porra que aconteceu aqui, mano? Alguém bateu Tá construindo Não, ele não tem carteira No Brasil não, chat No Brasil Eu tenho a minha linha No Brasil ele usa a carteira daqui Porque o cara que mora aqui nos Estados Unidos Ele pode dirigir no Brasil Igual quem mora no Brasil Pode dirigir aqui Mas os caras devem ficar puto lá, né? Mantou de Ferrari com carteira gringa Quando para na polícia Fica puto Quando para na polícia Os caras devem perguntar Cadê a carteira daqui? Você tem que ter carteira daqui Aí sabe o que eles falam pra mim? Que eu preciso andar com a passaporte Aí eu falo pra ele Negativo Mesma coisa se você estiver lá Funciona por seis meses Aí ele Quando que você está Vai ter que passar direto Aí o cara fala E quando você chegou Como você me prova Que você chegou aqui agora Esses dias? Eu falei Vou te postar no meu Instagram Aí sempre eu estou viajando Não, mas tem o site O mesmo site Qual é o site? Que é aqui? O 34 Como é que é? O 46 Lá é só a polícia federal Ah é? É só a federal Ele vai ter que chamar a federal Pra verificar o que eu tenho Não está gelando amicão E não morreu Já há um tempinho Olha Embriaginha Já começou Já está bom E na hora de começar Agora aprender Já está tirando demais Mas é mais fácil Ficar segurando a embreagem Não Porque o pé cansa O pé cansa Aprendeu já filho Esqueça E agora? Só vai ter que ir em frente Proibiu nós de virar aí Aproveita que o cinemáforo está aberto Para o retorno aí Vai ter que pegar esse detourado Não, você já aprendeu filho Esqueci Um dia Duas horas Nem duas horas Meia hora Foi ótimo Aí foi porque grudou meu pé Mas é o que acontece É que você está ficando com ele lá embaixo Aí você acostumou Aí na hora que você agora está tirando Está dando ruim E aqui? Vai ter que Não, não pode Não pode Aqui é para quem vai para lá Tem que seguir o detourado O que aconteceu aqui, mano? Estão fazendo o que nessa época? Então melhor Se a gente virasse esquerda Já teria dado bastante Muito tempo Mas eu não teria aprendido Não teria aprendido isso aqui Ia ficar com medo Estou botando o Neon para você Para mim não É para você aprender João tira ontem de ferrar em São Paulo Até a polícia parar e pergunta Até a polícia para e pergunta Então os caras devem ficar putos Quando você dá na carteira da gringa Que não tem como multar Ah, mas a multa lá é no carro, né? Mas os caras tentam Tentam ver se tem alguma coisa Se é procurado E eu que tenho dois RG Como? Tenho dois RG Cada estado tem seu RG, meu irmão Oxe Ah, é? Que brisa é essa De cada estado tem seu RG? É, você pode ter RG Em todos os estados do Brasil Está vazando essa informação errada aí Pergunta o chat É sério, chat? Eu tenho dois RG Amém E a polícia lá Não consegue ver meu RG do Rio Só o sistema de São Paulo Eles pegam meu RG Meu RG é do Rio Não, os caras estão falando não É, eu tenho dois RG Rio e São Paulo Estão cometendo algum crime, não sei Acelera Boa Me deram dois RG Tem dois RG diferentes Números diferentes Números diferentes? Números diferentes Tu consegue ser duas pessoas diferentes? Em RG sim CPF não CPF só tem um RG eu tenho dois O semáforo vai fechar Já era O que é isso? O que? O barulho? É os cones Aqui ó Direitinho aqui Pode ir Ou você me deixa lá e volta de dia Vai, vai, vai Vai fazendo live Pra nós Como é que é? Não Me deixar lá Se fosse pra lá Valia pra ainda ter te deixar do lado Porque o tempo que nós ficou ali O carro tá vindo Vai ter que parar E eu acho que ele não faz Faz culpa Vai ter que dar ré, eu acho Vai mais pra lá Pra poder abrir Tá neutro Tá neutro É melhor fazer o de besta do que né Tentar de ser melhor É, exatamente Melhor dar ré aqui que não tem ninguém Eu sei Ah é, não dá Caralho Que isso filho De primeiro Vai aproveita que ele tá movimentado Esqueça tudo É isso filho Esqueça tudo Essa aí foi rápida Essa foi rápida Vá com viatura de novo ali E agora? Certo Aí pai Botou fudendo agora Fiz Só Sabia até Nem errou a ré A ré Eu fui fazer direitinho É porque a ré é uma marcha de força Então ela tem mais força do que as outras E agora? Passar vergonha no meio da polícia Um atrás Outro na esquerda E aqui é subida E é subida Acelera mais do que deve Ó, se eu soltar o freio Ele tá descendo ou não? Tá, desce Desce muito? Desce Não, mas dá pra andar Só que aí vai ter que acelerar um pouquinho mais Porque agora a inércia tá jogando ele pra trás Tu vai ter que jogar ele pra frente Me deixa nervoso, cara Não Já faz o teste aí Já foi, filho Esquece É isso aí Só fazer isso e acelerar Se quiser descer o pé um pouquinho mais E dar um zerinho aqui Já segue Dá pra multinha pra casa E vou Tô feliz, pô É um negócio que eu queria aprender faz tempo Lembra que eu te falei? Eu sei, pô Pelo menos tá indo um pouquinho Não tô perfeito É oportunidade É oportunidade Tava esperando você comprar um Corvette Pra aprender no Corvette E tem uma coisa pra te dizer mais ainda O tetinho aqui sai, é conversível Poxa, eu vou de conversível O tetinho sai, é conversível Quem bota ele aonde, o tetinho? Na mala Não vou inventar moda ainda não Passar vergonha Vai pra praia com esse conversível aqui Botar um cabrinho aqui atrás Cabe quatro? Não Aí Andou Cadeira, cadeira, cadeira Boa Aí Segundinha Cabo é mole Direita Semáfora Acabou, filho Não era muito não Terceira Caralho Terceirola Entrou no condomínio E boa Que carro é esse? Esse é um Corvette Aí já tá soltando muito rápido Pro jeito que Lembra Toda vez que você vai reduzir a marcha Se o carro tá rápido Ele vai ajudar a frear o carro Por isso que na borboleta ele dá reduzido Por isso que isso Aí aqui Ele vai fazer rápido Porque a borboleta é eletrônico Aí ele vai soltando devagar Entendeu? Ele vai ajudar a frear o carro Então é essa manhã E aqui é 25 Não mostra aqui não Pode ficar de quarta De terceira Não tem problema Como o motor é muito forte Terceira, quarta Ele anda bem Ó, tá vendo? 25 E os cara fica aí com polícia Aí tipo assim Como o motor é muito forte Você consegue andar de quinta Aqui em 20 por hora Entendeu? Sem problema nenhum Inclusive é até melhor Que o carro fica melhor E o fiozinho Acho que pediu pra ir embora Chegar ali Eu vou ver o que aconteceu Acho que eu já sei o que que é Quem? É um golpe que eu deixei pro Diego Parar de andar com esse carro Mas não fala não Mas não fala não Já cliparam e mandaram pra ele Não mandaram ninguém Não mandaram nada Fiz um golpe que ele morre de calor Aí eu fiz um golpe com o ar Ficar desligando Pra ele parar de fazer drift Toda hora que ele faz drift O negócio mexe ali Aí desliga o ar Entendeu? E aí como tu ficou fazendo assim Aí desligou Tu vai ver Tu vai ficar dentro do carro Eu vou abrir o capu Vou mexer ali Ele vai voltar É, mas aí eu vou fazer isso aqui de novo Aí tu vai ficar assim Então não pode fazer isso Pode ou ir direto Ou virar pra cá Que é mais rápido Aqui? É, ali na platã Próximo É porque o Diego Ele pega esse carro Ele sai aqui no condomínio Fazendo drift Aqui dentro Eu falo Diego Tem polícia Deixa eu ver Eu tô te falando É um desgraçado Toda essa marca que tu vê aqui é dele Vai devagar que tem uns buracão Bom Se eu aprender isso aqui Se eu aprender isso aqui Pegar uma aula com ele Você tá ligado que acabou com tudo Eu sei que acabou com tudo Você vai aprender E outra Ele tá chegando agora Dá pra tu aprender a fazer drift nesse Esse aqui sem banco Eu vou botar o banco aqui Você quer vender Não quer? Quero Eu faço investimento Quando vender você volta Aí eu empresto É muito mais fácil Eu sei nem que me responder Então tá bom Fica aí então Não, mas a gente pode Vou comprar outro Não, nós pode botar aqui Nós pode fazer ver Aqui é cheio de buraco E aqui é roda igual de Ferrari Pneu fino Problema, nós estamos nos Estados Unidos Passei reto Passei reto? E aí foda-se os pneus Passei reto Passei reto Puxa Ó Tem buraco pra caralho Tem buraco Esse lado aqui é cheio de buraco O domínio vem Olha, olha Meu Deus Meu Brasil Meu Deus Tudo recano E aí, Júnior Nós vamos fazer a volta inteira Não, já tá perto A casa é ali, ó Meu Deus, para de fazer isso O banco ele solta O banco mexe aqui, ó Caralho Não gosta de deixar bagunçado, né, mano Mas direita aí, ó Já é a casa Lá, lá na frente Próxima direita aí, ó Já é a casa aí Bota ali em cima Ou para aqui embaixo Então faz Para ali em cima É pra poder botar o Ajeitar o A Primeiro, primeiro Só ele vai fazer Primeiro, primeiro agora Ah, eu falei Achecultou o que eu falei É, mas eu botei Ó, mas não sai do carro não, não Deixa ligado Bota neutro Bota neutro Abre o capô Segura uma coisa aí Lime o que eu falei Ó, bota a primeira Senão ele vai fazer Clé, clé, clé Entendeu? Capô É o botãozinho aqui? Não, é o botão Ah, já vi Foi Vagabundo Aí, o que ele fez Pra tu mandar no carro Com ar Pode mandar pro Iga, rapaziada Aí, ó Aí, ó Para, porra Aí, ó Ah, lá Não voltou o jeito Calma Tá gerando, não Mas é mais agora Por isso que eu mandei Você ficar aqui dentro Pra ele pegar Porque eu sou Tá bom, Júlio Tá bom, Júlio Boa, boa Tá bom, capi Gente, velho Deixa a lanter Tem que passar essa vergonha Quem tá começando Tá, Júlio Tá bom, Júlio Tá ruim o ar, pô Não adianta Agora ligou Agora ligou Só isso aqui Por que eu não achei Que ia dar Agora vai gelar um pouquinho Peraí Deixa ele gelar um pouquinho Pra garantir que tá ligado Pra tu Tô pegando endereço Pegando endereço Ó, sua carteira Isso aqui é o que? Vou deixar aqui Ó, dentro tá aí Precisa botar mais gasolina Aí, vai com a franja Não, e aí Vai entrar lá Pra me ensinar o negócio, não? Só fechar aqui E clicar no UBS Ah, normal Chat, tô indo ali Já volto É nóis Curtiram? Vou sozinho Júlio, reza pelo seu amigo Reza, hein? Cara, tá calor pra porra Mas pode desligar esse ar E deixar só o vento Não, é pra deixar só o vento Entendeu? Deixa eu pegar aqui Calma aí, chat Como é que liga o flash? Tô usando vocês pra ver o flash aqui Ai, show speed Me respondeu pra fazer live Lá no Brasil, cuzão Quem? Ai, show speed Que isso? Amém Aí, começou a gelar Não tô no Brasil Se eu estivesse no Brasil Eu ia fazer live com a show speed Tá ali minha carteira Aqui, ó Aí, ó Deixa eu desligar o flash Aí, ó Caralho Eu acho que vazou mais coisa Não, não Não tem mensagem de ninguém, não Ai, começou a gelar um pouquinho Espera um pouquinho pra ele gelar Porque tu vai sair Ele vai ficar Ah, mas senão tu anda mesmo Ô, Júnior, eu preciso ir Pega a chave do carro aí Bota no... Ah, tá com carteira Bota a chave no bolso Ou na bolsa Porque se ficar... Ó, se fechar dentro Ele vai trancar É, mas eu vou deixar ele aqui Eu tiro Porque tá caindo no meu bolso Ah, tá Pera aí Deixa eu até mostrar uma coisa Ó, vamos lá A gente falou que ficou preso Destravou Aperta Aperta Viu? Só na porrada Não é só na porrada Tudo tem um esculombado O carro, né Aí, ó Só que ele tá travado Vai Já travou, ó Aí, pronto Aí, aqui é que é a trava Agora ele não vai É nóis Espero que você consiga voltar Com o carro inteiro Aprendeu, porra Aprendeu, aprendeu Aprendeu do caralho Aprendeu, aprendeu Nem pai deixando o filho embora Com a primeira vez Bota pra fuder Vai, é teu Ei, eu boto Bota a fudendo Ah, deixa eu apagar as luzes Apaga as luzes do retrovisor Retrovisor aí, ó A luz Não, bota a fudendo não Vai direito Vai lá visitar o Carlinho Bota a fudendo Bota a fudendo Conventara Olha ele Digo nada Nunca mais eu vou Diga aí, Luiz Nunca mais eu vou ver Meu carro Deixa eu botar a lixeira aqui E chate pra fora Já era meu carro Vou pegar uns lixos ali Não, o lixo eu pego depois Quer dizer Melhor eu pegar agora Senão o caminhão vai passar E eu não vou ver Vai ganhar 488 Vai sim Vocês sabem como que eu Boto de volta aqui no OBS Tem um box agora Da caixa Isso aqui é o resto das coisas E aqui é tudo que chegou O string deck aqui, ó Eu comprei esse string deck pra mim E botei o outro pra live, ó Aí eu vou dar a diferença do dinheiro pra ele Eu já falei pra ele O meu string deck antigo Vai pra live E eu comprei esse pra mim, ó Já tá aqui, ó Só que eu não sei fazer funcionar Eu precisava de alguém pra configurar isso aqui Que eu não sei configurar, não Não sei como é que faz nada isso aqui Tá Como que eu Como que eu faço pra voltar a live pra ali agora Quando é que eu vejo o chat? Boa O quê? Ó, espectro Isso aqui Eu comprei É... Ontem Manhã Duas horas da manhã Onze horas O cara deixou aqui na porta Foi, ó Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze Nove horas Que eu comprei Demorou nove horas pra me entregar Eu comprei E entregou no mesmo dia Demorou nove horas Entregou isso E as baterias Quem lembra? Mano Nossa, eu nunca fiz live Nossa